E aí galera, estamos aqui pra mais uma gameplay no Manual de Heróis, uma gameplay de Dead Trigger. Bom, vamos aproveitar que eu nunca fui na arena com vocês, tem esses 4 locais, eu só fui no Bloodsucker. Mas antes eu vou abrir o equipamento pra ver se eu tô pronto pra ir pra lá, né? Se não, bom, tô pronto. Vamos encarar. Eu já tenho uma pontuação, né? Mas eu queria mesmo jogar uma rodada com vocês. Nessa tarde eu tava vendo a live stream do Jovem Nerd. Cara, o Jovem Nerd é muito maneiro. Ai caramba, caramba. Morre, morre, morre. Morre, Zé Belen, morre. Morre. Morre, Zé Belen, morre. Ai, tô sendo mordido. Também nem esperava que eu desculpe. Ah, vou comprar, vai. Morre, 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 morre. Pior que é tudo empoderado, cara. Tá tudo empoderado. Não, pra mim. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. É isso aí que você tem? Eu cheguei esse gatinho. Uou. Aê. Aê. Bom dia. Bom dia. Bom dia. O que que é isso? O que que é isso? Ombro de cabeção. Ombro de cabeção. Ombro de cabeção. Ombro de cabeção. Bom dia. Aê. Pera aí. Aí, primeira légua completa. Temos que sobreviver. Caraca, legal Não consegui Minha um metrô Abandonado Onde vão surgir Troxa, foi enganado Troca Ainda não Nem tá pra circular Ai, droga, droga, droga Na cabeça, na cabeça Tô inspirado, negócio da cabeça Que isso é, porra Pô, sai Ah, agora eu tô só com um revólver Ah, que cê Oh, isso foi perto Dois zumbis, né? Lee Aieee Aieee É que o zumbis consegue me ouvir, né? Bão, 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 bão Bão, 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 bão O que é isso? Ah não, acabou a meteoriadora! Não, 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 não! Corre, morre, morre, morre! Não! Não! Foi isso por hoje galera, vocês viram. Primeira vez que a gente vai no metrô abandonado, mas foi bom. Então, primeira missão no metrô abandonado. Mas foi isso por hoje galera, espero que vocês tenham gostado e fui! E aí Aplausos Aplausos